Oi gente, vim falar uma coisa bem interessante pra vocês. Bastante gente procura a gente pra fazer parte de reforma, parte de decoração de interiores e a maioria das pessoas quer o nicho no banheiro, pra colocar shampoo, condicionador, sabonete, enfim. Todo mundo pode ter um nicho no banheiro? Depende. Teve uma situação hoje que eu achei bem interessante, que até tava explicando pra cliente, daí resolvi falar aqui também. O shaft, pra quem não sabe, é a parte onde passa a tubulação do banheiro. Cano, a parte de prumada, água quente, água fria, água fluvial, enfim, essas coisas. E esse espaço é feito com gesso acartonado, algumas vezes com parede estrutural também, mas é feito com gesso pra que fique mais fácil o acesso se precisar de manutenção. Fiz um desenho aqui pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Essa foi a minha planta baixa, linda, viu? Vocês viram, eu fugi da aula de desenho técnico, mas o shaft ele fica aqui, ó. A hora que você bate na parede, ela parece uma parede de madeira, é porque ela é de gesso. E o revestimento é colado por cima. Quando o shaft tá dessa forma aqui, o chuveiro provavelmente tá aqui. Quando o shaft tá dessa forma aqui, ele cabe, ele comporta, o nicho comporta aqui, ó, pequeno. Ele comporta, pode pôr. Mas, isso sim, os canos estiverem recuados. Se o cano não tiver recuado, não tem nem chance de pôr, não tem como. E o que pode acontecer? Esse shaft aqui, ele vem, essa parte estrutural, essa parte de encanamento, do último andar até o térreo. Então, se quebrar alguma coisa, se der algum problema, quem é? Então, vamos supor que, ainda assim, a gente faça esse nicho. Tem como fazer? Tem. Se o encanamento tiver recuado, tiver espaço, tem como fazer. Se acontecer alguma coisa com o encanamento do prédio, vamos supor, fui quebrar uma parede, voou uma pedra, caiu lá embaixo, estourou o encanamento. Eu sou a responsável, eu tenho que pagar. Isso o quê? O cliente já vai estar ciente de que pode ter alguma coisa. Alguma coisa pode estar correndo risco, pode dar alguma coisa errada. Então, é aquela coisa, ele quer muito, dá pra fazer? Dá. Se quiser muito, dá. Mas, tem uma solução? Tem uma solução. Existe um drywall que ele é verde, que ele é próprio pra áreas impermeáveis. Você colocar essa parede drywall, como se fosse uma segunda parede na frente do shaft, fazer o nicho nessa parte. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, se der alguma infiltração, se der algum problema, é muito mais fácil de resolver. Se você, alguns apartamentos, algumas construtoras não deixam você ter acesso a isso. Você não pode quebrar nenhuma parede, você não pode fazer nada que danifique a parte estrutural do prédio. Mesmo que não seja uma parede estrutural, algumas construtoras não permitem. Então, nesse caso, se você fizer, eles vão te processar ou você vai perder a garantia do seu apartamento. Então, eu vou explicar pra vocês como funciona. Perguntaram como funciona colocar o nicho no banheiro aqui. O nicho, ele é quebrado uma parte da parede até chegar quase no final da lajota. E é encaixado o nicho, de mármore, de porcelanato, de granito, enfim. Dá pra fazer de N maneiras. E a parede, ela fica fina naquela parte do final. Na parede do shaft é difícil, porque como vai ter um encanamento, assim, acho que se eu explicar fica mais fácil de você entender. Isso aqui é uma parede. Vamos supor que se eu tampar isso aqui, isso aqui é uma parede. Ele vai quebrar isso aqui, até chegar no final da lajota. Vamos supor que aqui acaba a parede. Ele vai quebrar, vai fazer o acabamento, encaixar o nicho, ó. Mármore, o granito e a moldura, que é a parte de fora. Vai colocar e vai fazer o reboco aqui. E aqui é a parte do revestimento do banheiro. Dá pra fazer? Dá. Fica bonito? Fica maravilhoso. Mas em algumas paredes, dá dor de cabeça. Em algumas paredes, não dá nada. É tranquilo. Algumas construtoras não permitem. Porque pode dar algum problema. Tudo que você faz em alguma obra, que você mexe na parte de parede, de estrutura, pode dar dor de cabeça. Então, eles têm... É uma regra? Não, não é uma regra. Não necessariamente que se você fizer, vai dar dor de cabeça. Mas pode acontecer. Então, eles pensam assim, num condomínio que tem 180 apartamentos, imagina se todo mundo quiser fazer. Imagina se todo mundo não souber fazer, não pegar uma mão de obra qualificada. Nesse caso, sim. Entendeu? Pode dar muito problema. Mas se você pegar uma boa mão de obra, fizer um bom detalhamento, não tem como dar errado. Mas a construtoras está te corrigindo. Se você pegar uma boa mão de obra, pode ser que aconteça. É difícil com boa mão de obra, mas tem chance. A chance é muito menor, mas pode acontecer. Então, é o seguinte, você vai começar uma obra, você vai começar a mexer nesse tipo de coisa. Você tem que estar ciente de tudo que pode acontecer. Se tudo der certo, perfeito, ótimo. Agradece a Deus. Alguma coisa deu errado? É... Você já sabia o risco que você corria com isso, entendeu? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se fala.